Bom, hoje estamos aqui no mundo do Ben 10, galera, só que tem um relógio diferente Hoje vamos estar no mundo do Ben 10, só que tem o relógio da Kurama, galera Sim, o Omnitrix da Kurama E o objetivo é encontrar esse Omnitrix, galera Bom, estamos numa área do Ben 10 bem diferenciada E, bom, não tem só o Omnitrix da Kurama Se você vir aqui na Crafting Table, velho, tem vários e vários Omnitrix, velho Então, bom, quem não encontrar o Omnitrix da Kurama, vocês podem craftar o Omnitrix ou encontrar Aí vocês devem estar perguntando, onde vem esse Omnitrix? Mano, o Omnitrix pode simplesmente cair do céu ou você encontrar, tipo, em baú Seja de templos, vila e etc, tá ligado? Então, bom, o desafio de hoje vai ser encontrar o Omnitrix da Kurama e depois tirar um PVP E aí, como vocês estão, rapaziada? Vem embora, vou vencer Ó, a gente tem 12 Lucky Blocks, galera, pra quê? Pra essas Lucky Blocks ajudar nos craft do Omnitrix Porque eu não vou querer minerar, mano, não sei se vocês vão querer minerar Então, bom Eu não Beleza, eu já tô pegando umas coisas aqui bem razoável Velho, deixa eu te falar pra vocês A do do bem 10 é uma das minhas favoritas, tá? Eu não peguei nada de bom, mano Não peguei nada Eu também gosto de bem 10, velho Eu sempre assisti, ó Não, não precisa me ajudar, não Só pra não perder o costume Aí apelou Falou Eu vi uma vila lá na frente Ah, vocês spawnaram na vila Aqui pra tua Não Não Eu tô longe, eu tô longe Caraca, sério, velho Não Peguei minério GG Você pegou minério? Peguei Caraca, mano Bom, eu tô procurando aqui na vila, mano Vai saber que eu encontro alguma coisa aqui na vila Mano, sabe qual tem? Isso que eu não consegui comida, velho Nossa O tenso é que quando a gente quer que venha relógio, não vem É, mano Caraca, velho Ah, é mesmo, né? Eu esqueci de falar Pode vir relógio na Lucky Block também, mano Caraca, velho Aí é massa, mano Eu não tive a sorte de pegar nenhum relógio por enquanto, tá ligado? Mano, mas eu vou Só peguei esmeralda Pegou esmeralda? Mas esmeralda serve pra algum craft? Serve pra computar o Homem Tricks normal Ah, caraca Que massa, velho Mano Eu gosto muito de bem 10 Sendo bem sincero É um dos meus desenhos favoritos Se não o meu desenho favorito, tá ligado? Ô, Village Nossa, que babaca, mano Volto 6 Fechou na minha... Voltou de onde? Voltei Pass por... Eu tava debaixo d'água, ó Eu virei o alien Você já virou um alien? Não, tô zoando Ah, tá, mano Eu ia falar qual relógio Bom, então, como eu ia falando O Ben 10 é um dos meus desenhos favoritos, tá ligado? E tipo, qual o Ben 10 favorito de vocês? Qual geração, tá ligado? Eu assisti até o Omniverso, tá ligado? Eu assisti o clássico Bom, força alienígena Supremacia alienígena E o Omniverso, velho Achei o Supremacia alienígena O seu foi... Supremacia alienígena Do Ben 10 lá do relógio Ultimate? Do Supremo? Aham Do grandão, aham Ah, tá ligado Não, não é adulto Ele é adolescente Não é adolescente É, ele tem 16 anos, mano Caramba É, é real Eu ainda não encontrei nada, mano Tô fazendo troca Do quê? Eu troco... Eu quero o redstone Redstone? Aham E, rapaz, será que eu não tenho? Preciso Eu não tenho Eu não tenho Como é? Ah, cara, velho Pô, esses NPCs não tem nada, mano Nossa, você já pensou A gente vai ter que parar pra minerar, velho? Será que... Entendi Nossa Não, mas eu peguei Eu peguei minério Você pegou minério? Eu peguei minério Mas eu sei o redstone Ah, bom É, se pegou minério Tá safe, velho Mas será que nenhum NPC troca Alguma coisa assim, mano? Ai Tô procurando Ah, tem NPC aqui que troca, ó Esmeralda por redstone Tem Tem Eu tô falando aí, ó GG, mano Aí, pra quem tá precisando GG Aqui, ó Ele troca mesmo, ó Eu não tô vendo errado, não, mano Ele troca Mano Tá precisando de alguma coisa? Esmeralda? Cara, eu não sei Por que você quer ajudar o seu adversário? Ah, é bom a generosidade É muito bom a generosidade Caraca, mano Se isso é muito bonzinho, mano Ai Cara, eu acho que... Hoje eu tô bonzinho, Cris Vou te ajudar Você vai me ajudar, Michael? Mano, eu pedi sua ajuda O cara é bom mesmo Caraca Caraca Beleza, eu vou te focar Você vai me focar, Michael? Bom, até agora eu tô sem Omnitrix Mas é você, Michael Eu, eu tô sem Vamos ver Omnitrix Bebê Ah, nem a pau Nem a pau Nem a pau Calma, rapaziada Peraí Se liga nisso aqui Já vi Já tem Omnitrix? Se eu tenho Omnitrix? Cadê? Tô falando pra ele Mano, eu tenho o Omnitrix, tá ligado? Cadê? Vocês estão aonde? Aqui, aqui, aqui Ah, não Será que tem algum Se liga Calma aí Calma O quê? Toma, agora eu virei o Naruto Kurama Toma Toma, eu virei o Naruto Como você tava deitado? É emoji Deixa eu ver Ah, emoji Mano, eu achei que Caraca, será que essa Adam adiciona alguma coisa pra deitar, mano? Mano, eu peguei o Naruto Kurama, velho Nossa, eu quero ver como funciona isso daqui, mano E olha aqui, eu já fico com speed Com o efeito da Kurama Olha isso Meu Deus Nossa, muito massa Olha aqui Agora eu tô com a textura aqui do Naruto Kurama Vamos ver, vamos ver os heróis Tá, vamos ver Tem o chama Quatro braços Fantasmático Ah, eu falei isso aqui, eu acho que Ah, só tem o da primeira temporada, galera Sério? Ó, eu ia conseguir fazer um Omnitrix Nossa Mano, se liga Tá, poxa Mano, eu tô uma Mega Kurama, velho Nossa Mano, eu tenho Meu Deus Eu tenho a Biju Dama Meu Deus Nossa, eu podia vir no NPC, velho Nossa, mano Cara, eu quero ver os aliens como são Calma aí Chamas Nossa, chamas fica com os caldas da Kurama também, mano Que top, velho Vamos ver, quatro braços Ó, eu já fiz o meu Omnitrix também Você já fez o seu? Você fez qual? Ah, eu fiz o Omnitrix Malware Deixa eu ver qual é, deixa eu ver Cadê tu? Tô aqui, aqui, eu não sei de você Só o Michael tem o Omnitrix ainda Ah, deixa eu ver Já fiz já o meu Você tem o Chama? Mano, vamos comparar o... Mano, Michael, vem cá Vê qual é maior, Michael Vem aqui Cadê ele? Eu já fiz o Jama também Tá, mas vem aqui, Michael Qual é maior? A Kurama ou o Gigante, mano? Calma aí, eu tô indo aí na vila Eu acho que é a Kurama Você acha que é a Kurama? A Kurama deve ser o maior que o Gigante? Não sei, mano Cadê o Michael? Calma, tô chegando aí Tô chegando Mano, só que o Tencio é que a Kurama é lentona, velho Aqui, eu cheguei Nossa, o Kurama Nossa, para de atirar, para de atirar Qual é, Michael? A Kurama ou o Gigante? Deixa eu ver Fica pra lá de vocês dois Mano, a Kurama é mais grande A Kurama é mais grande Mais grande, Michael? Nossa Nossa, Michael, pra que assassinar o português, mano? Ô, deixa eu ver seu relógio, Michael Ah, deixa eu ver O meu é recalibrado Deixa eu ver, deixa eu ver É... Mano, é que eu queria comparar, mano A diferença é que nem do... Ah, e do Armosauro Ah, nossa, mano Que entusiasta pra falar no Armosauro, viu, cara? Nossa, mano, que da hora, mano Deixa eu ver Olha, cara, cabeça Eu tenho o Contratempo Nossa, mano, eu gostei, mano O Contratempo, acho que eu devo ter Eu queria... Não, acho que eu não vou ter o Contratempo, não Ai, ótimo Ó o carro, ó o carro Kurama, ó o carro Kurama Ah, nem Eu tenho o GOSMA Você tem o GOSMA? Ah, mano Eu queria ver... Comparar, tipo... Pula, pula, bora Calma aí Pula, pula Meu Deus, você deixou de noite o Contratempo Ó o Contratempo mudando tudo Ah, tá Eu queria comparar Tipo, os heróis da... Da Kurama, tá ligado? Com os normais de vocês, mano Será que ia ser muito diferente, velho? Deixa eu fazer um... Eu deixo fazer um... Mano, tem até o Allen X, velho No Allen X eu consigo usar os poderes, mano É o Allen X, hein? Nossa, o Allen X é muito overpower É muito overpower Deixa eu ver se tem um Allen X Deixa eu ver se tem um Allen X Nossa, é muito AP, mano Tá, poxa, velho Eu tenho... Deixa eu ver se tem um Allen X Ah, você foi lá falar com as entidades, né? Foi Eu não preciso falar, mano Porque, bom Eu sou o da Kurama, tá ligado? Como que eu faço aqui? Cara, você tem que convencer os doidos, mano Por que você tá fazendo voar? Alguém fez eu voar Quem tá fazendo voar, velho? Ai Eu descobri como... Eu posso fazer um Allen X sumô Cadê? Você consegue fazer aquele normal? Olha isso A diferença de Allen X, mano Cara, não é por nada não, Mike Como o Allen X é muito mais bonito, velho Cara, eu acho que eu vou ter que te levar pra vala, Michael Mano, eu tô... Mano, eu tô dentro do outro... Aí, consegui, saí Conseguiu? Nice Boa Tá Cadê? Vocês conseguem fazer o... Ninguém consegue fazer o Mini-Trix normal? Eu consigo, eu consigo Meu Deus, o cara tá de fogo fato, mano O cara tá de fogo fato, mano Para, 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 para Você vai matar, você vai matar Você vai matar Você vai matar, você vai matar Para, 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 para Cadê? Sério? Pronto Deixa eu ver, deixa eu ver Usa o Mini-Trix normal aí Aqui, ó Vamos comprar, vamos comprar Aqui usei Colo Usa o... O chamas Usa o chamas Caraca Olha aí Pera, pera Vamos ver, vamos ver Não... Mano, é muito diferente Meu Deus, eu tô voando Eu tô voando Eu também tô voando Não, eu tô voando Calma Deve ter um... Ah, isso é do chamas mesmo Isso é do chamas mesmo A gente fica voando? Aham Ah, nossa Beleza, fui de vala Bola de canhão Fui de vala Meu Deus, meu Deus Tem os negócios aqui do... Mano, eu descobri Eu descobri que tem como fazer Um Mini-Trix com uma espada de ferro É sério? Mano, a Dona de Ben 10 é muito dora Galera, mano Vocês que estão assistindo o vídeo É muita dora Mano, eu tô com muito Muita vontade de começar uma série de Ben 10, tá ligado? Quando acabar a série de One Piece Lá pra mês que vem Eu quero começar uma de Ben 10, mano Vocês apoiariam uma série de Ben 10 ou não, mano? Puta, é muito massa É com eco Mano, é muito massa E aí, rapaziada Vocês querem fazer a batalha? Matei Mano, o eco é que é muito apelão Vamos fazer a batalha? Vamos fazer a batalha? Pera aí, mate Ó, pera aí, então Deixa eu desligar aqui Mano, olha o feedback, mano Puto, o feedback é um dos heróis mais apelões Olha que feedback lindo, velho Cara Mano, ele é um dos heróis mais apelões, sabia? Do Ben? O feedback? Sério? Uhum Ele é muito overpower Olha isso, olha isso O feedback, ele é muito poderoso, mano Invisível Teve uma vez Eu não sei se vocês sabiam disso Mas o feedback foi até banido do Omnitrix, tá ligado? Porque o Ben só usava ele, mano E ele é muito poderoso, o feedback, mano Ele é muito, muito, muito Isso daí acontece no Ben 10 do Omniverse, velho Tipo, mano, é muito massa o feedback, mano Vocês não tem noção, velho Vocês não tem noção Fiz o Omnitrix favorito Qual? Fiz o Omnitrix favorito Deixa eu ver, deixa eu ver Eu não sei qual o nome, não Deixa eu ver, mostra aí, mostra aí, mostra aí Ah, você fez o do Omniverse O do Omniverse é seu favorito? Aham Caraca, vocês estão virando o rei dos craft, mano Cadê Michael? Vamos fazer a batalha, velho? Vamos, vamos Tô invisível Vamos fazer agora? Ah, e aí, Michael Para de ser bunda mole, mano Tira, tira Ué É, para de ser bunda mole É o Alan Se eu for fazer assim Então eu vou virar um fantasmático Vou ficar invisível também Oh, que fofinho esses dois brigandos, gente Se fosse eu virar um, gente Olha Ah, vou parar É, eu sabia que você tava com friagem, mano Pô, mano Tem que ser o Michael, né, mano Para ter essas ideias de jirico, né, mano Oh, mano Calma Você tá brabo E aí, vamos Olha o feedback Olha o feedback Não, 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 não Nossa, o feedback é muito forte, mano E aí, vocês vão, vamos, vamos lutar então? Ah, mano, ó, ó o Michael, velho Oh, Crazy Oi Oi O meu, o meu alixi Ó, ó O meu Omnitrix foi-se embora Claro, você, sei lá o que você fez Eu vou te doar um Eu vou te doar um O Talman virou o mestre dos Omnitrix Vai lá, o Azimuth Caraca, velho, esse aqui Ah, esse aí Isso é normal Porque o Omnrui é o meu favorito, mano É o clássico, velho Sim, cara É o clássico, mano Tem o Quatro Braços Tem o Diamante Tem o Chamas, velho Caraca, cadê? Pô, mano Tu é muito Nutella, Michael É, mano Marca muito Nutella, velho Sacanagem isso, né? Galera, mano Qual o Omnitrix favorito de vocês, mano? Tipo, no quesito Omnitrix O meu favorito é o clássico, mano Pô, tem o Diamante Ele é meu herói favorito, velho Qual o Omnitrix de vocês favorito, mano? Insectoide É, sério? Eco, eco, eco Sabia que o Ben 10 é tão poderoso Que, tipo, se você for fazer uma escala Dos seres mais poderosos Do, tipo, em geral, assim De fictice O Ben 10 entra? Sim, o Ben 10 ganharia do Goku Você sabia disso? Porque, tipo O Goku é um Alien, não é? O Ben 10 Quando ele pega o DNA de um Alien Ele deixa esse Alien no auge, tá ligado? Tipo, no máximo de força Meu Deus, meu Deus, Michael É, meu Deus, Michael No máximo de força Que esse ser consegue chegar Então, tipo Ele já colocaria um Saiyajin No nível extremo de forte, tá ligado? Por isso que o Ben 10 Ele consegue ser mais forte Do que qualquer quatro braços Do que qualquer diamante Caraca Porque o Omnitrix Coloca, tipo, os status No máximo, tá ligado? Então, tipo Se o Goku fosse lá Ia virar o instinto superior O Ben 10 ia estar Muitos passos acima Porque ele ia colocar Um limite de um Saiyajin Tá ligado? Sim Mano, o Ben 10 é muito overpower E você sabia que tem, tipo Um herói do Ben 10 Que ele é praticamente invencível? O Gosma O Gosma O Gosma? Ele não tem como Derrotar o Gosma, tá ligado? É impossível Porque, bom Não tem como Tá ligado? É tipo slime É, não tem como Derrotar o Gosma Ele é muito overpower Eu acho que eu tenho Acho que eu tenho o Gosma Tem muito, mano Que nem tem a fusão Do Atômico Que é um dos mais fortes Com o Alien X, mano O Atômico X Olha esse aqui, ó Ben 10 é um universo Muito da hora Nossa, mano Esse daí é muito Mega Olhos Não, tô ligado Ele é da olhinha Não Ô, Marcos Ele já tá batendo, velho Tá, então Foi mal, foi mal Vamos se transformar, então? Cara Bora Ai, velho Cara, eu tô Acabando ver um Alien aqui Muito bom Mano, eu não sei com qual eu vou, velho Ai, beleza Eu acho que eu vou de Atômico Eu vou de... Mano, eu vou de Atômico Não, eu não vou de Atômico Ai Não, eu já sei qual que eu vou Pronto Tô pronto Meu Deus Vamos, espera aí Espera aí Espera aí Tô pronto Tô pronto, tropa Não tô pronto, não Calma aí Mano, mini tricks da Kurama, velho Que negócio da hora, velho Já pensou, mano O Naruto com a Kurama E uma mini tricks, velho Nossa, mano Ele ia ser o cara mais apelão Do universo inteiro, mano Eu vou com esse aqui, ó Caraca Mano, creio eu que eu já mostrei Todos os alienígenas de... De Kurama, velho Calma aí Deixa eu ver Vai ser batalha de gigante Nossa, você vai de lobo? Beleza, então É o Lobosman É o Lobosman, né, mano? Nossa, o cara foi de gigante, mano Gigante negativo Caraca, é meio... Vamos? É o pai Vai Um, dois, três E maneiro Mano, o Michael quer mais fraco, mano Se o Tawan for esperto Ele vai fazer a mesma coisa E aí, Michael Para de fugir, velho Caraca, vocês... Não, não, não vai pra água, não, Michael Pelo amor de Deus Mano, o cara tem cap, mano Eu tô batendo na mão Bate na mão Bate na mão Ah, tá, tá Na mão, dos cria Dos cria Dos cria Você tá tomando dano? Eu tô Você tá? Tirando uma barra Quantas barras de vida você tem? Caraca Cinco Cinco? Eu tenho só duas, mano Mas, bom Você não tá tirando nada de vida, meu Eu tô tirando dano, né, mano? Sim Eu não sei se eu tô te acertando Mano, eu não sei Você tá tirando vida? Eu tô tirando? Tá, tá Meu Deus, meu Deus Nossa, mano Que da hora, velho Luta de gigantes Toma aqui, ó Toma A biju também é muito forte, mano Tá Poxa, galera Bom Hoje a gente teve a prova Que ninguém venceria Do Naruto Com o Homem de Tricks, velho Caraca, velho Que massa, mano Mas é isso, galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero do meu coração Que vocês tenham gostado Eu me diverti muito gravando esse vídeo Eu amo o Ben 10 E, cara, que Adam incrível, velho Que Adam incrível, mano E se vocês vão apoiar uma série de V10 Comenta aí, beleza? Que eu vou tá deixando o coraçãozinho Todos os comentários Tamo junto Um forte abraço Valeu Falou E tchau Fui, rapaziada Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau